2 man de... pra bloco mano, não tem como perder pra esses caras não, mano Tá porra, tá amarrado o câncer, mas não Não, não, para, para Vamos então, cara, esses caras tão fácil, mano, só entregada, mano, de idiota Ah, mano, ah, mano Tomei mil pro Gini, velho Tá meada, tá meada, tá meada Meu Deus, penei de tudo Muito pequeno Tá meada, 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 tá meada Não, não, não.